Com uma grande ação que contou com a adesão de pessoas de todas as idades, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Caçador realizou oficialmente no último domingo o lançamento da campanha Outubro Rosa. A presidente da rede, Laura Copini, destaca que Outubro é um mês de bastante trabalho para as voluntárias. Nós empenhamos o máximo para dar uma tarde muito boa, lançamento do nosso Outubro Rosa, com todas essas atividades, com todas as coisas que nós queremos que as mulheres saibam, do atendimento por excelência que a rede fornece para as mulheres. Estamos esperando todas as mulheres lá para fazer o seu exame preventivo, para cuidar da saúde, receber as orientações que a rede pode dar. Nós temos muitas palestras, muitas visitas, muitas pessoas procurando a rede para esclarecer sobre o nosso trabalho, muitas pessoas também colaborando, parceiros nossos que estão junto com a gente, tanto pessoalmente, dando o seu trabalho, as suas coisas boas para nós, como também financeiramente, muitas pessoas estão colaborando com a gente. Cuide-se, previna-se, a gente fala assim, se olhe todo dia, faça o seu exame preventivo uma vez por ano, e se apalpe todos os meses, porque vai descobrir se tem algum problema e tratar logo. A ação aconteceu no Parque Central e contou com uma parceria do CRAS, que proporcionou atividades para crianças com brinquedos. Já no palco principal, aconteceram diversas apresentações musicais, como por exemplo, do coral da Mimo, que entoou o hino da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Já no domingo, as voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Caçador, em um ato de conscientização, entraram em campo com o time da Caçadorense antes do jogo, disputado no estádio municipal pelo Campeonato Estadual.